Aproveitei que eu tava no clima pra ver o novo filme do Batman e decidi revisitar outro filme do Batman. Um que eu tinha uma questão bem específica. De uns anos pra cá, Batman Eternamente começou a ser bem valorizado. E eu me incluía nisso porque eu me pegava toda hora pensando Cara, eu gosto desse filme. Eu assistia ele toda hora no SBT. Então eu quis tirar a prova pra ver se o filme era realmente bom, ruim, se era só nostalgia. E olha, o filme é ruim. Pra começo de conversa, eu gosto do estilo do filme. Eu acho bonita essa combinação de elementos clássicos com luzes neon, com excesso de rosa e verde. Eu acho que ele tem um estilo bizarro que beira o ridículo, mas nunca ultrapassa essa barreira e que no final das contas é até bonito. E esse filme tem alguns enquadramentos e cenas um tanto quanto inspirados. Lembrando que ele concorreu ao Oscar de melhor fotografia. E eu não ligo pra pegada mais leve e infantil. O problema é a forçação de piada ruim e frase de efeito. E eu acho a interpretação do Val Kilmer ok e dá pra ver que ele tá se esforçando no personagem. E esqueci de falar da trilha sonora, que é muito boa também. Mas o problema é que esse filme é muito mal construído. Reassistindo agora, deu pra ver o tanto que ela é péssima, tanto em construção de história quanto em construção de personagem. A psiquiatra da Nicole Kidman é completamente ridícula. A mulher aperta o bate-sinal pra aparecer de lingerie pro Batman. E ficar numas conversinhas de nível de porno chanchada. Os diálogos entre os dois são tenebrosos de ruim. Depois o Bruce Wayne fica com ciúme do Batman. Tem tanta coisa que eu fui perceber agora. Tipo, ele resolve contar do nada pra mulher no final que ele é o Batman. A Batcaverna é a coisa mais desprotegida do universo. Todo mundo invade. E os vilões? O tanto de gente que eu já vi defendendo esse filme por causa do Jim Carrey. Sendo que esse é facilmente um dos piores papéis da carreira dele. A combinação do charada com duas caras é completamente insuportável. É muito irritante a gritaria dos dois. As cenas de ação são bem fracas também. As lutas são péssimas. No final das contas, é um filme que tem sim o seu valor e as suas qualidades. Mas é ruim sim. Não é horroroso de ruim, mas fica num patamar abaixo da média. Dá até pra colocar ele como o pior filme do Batman. Já que Batman e Robin não é filme do Batman. É delírio coletivo.